Aposentado desde 2018, Jefferson é tratado com carinho pela torcida do Botafogo. Terceiro jogador que mais vestiu a camisa do glorioso Unistoria, com 459 atuações, atrás apenas de Garrincha e Nilton Santos. O ex-goleiro voltou a ser importante para o clube, ajudando na contratação de uma jovem promessa para a posição que conhece bem. Em entrevista ao site UoSport, o empresário Rodrigo Sodré, que agencia a carreira do jovem Tomate, que chamou a atenção pelo Andirá, do Acre, durante a disputa da Copa São Paulo de Futebol Júnior, revelou a influência de Jefferson na escolha pelo Botafogo. Na última segunda-feira, 11, o goleiro foi anunciado como reforço para o sub-20 do fogão. Vivemos dúvidas, incertezas e veio até o medo de, o acordo, ser desfeito. Mas o Jefferson tinha mandado uma mensagem de apoio a Tomate, ficamos com o contato dele e mantivemos. Foi muito importante esse apoio do Jefferson no momento que outros clubes viam o entrave e começaram a mandar propostas. Então, foi, sim, muito importante para a tomada de decisão, disse. Além de Jefferson, outra peça importante no negócio foi o novo diretor de futebol alvinegro. A chegada do André Mazzucco também, que demonstrou todo o apoio ao Tomate em nome da equipe de John Testor, investidor da SAF. Por esses motivos, acredito que o Botafogo sempre foi a primeira opção na cabeça do Tomate, completou. O jovem goleiro ganhou projeção durante uma partida do Andirá contra o Atlético MG na Copa São Paulo. Um dos grandes nomes de sua equipe na partida, Tomate acabou substituído antes do Galo cobrar um pênalti e deixou o gramado chorando. O clube mineiro chegou a realizar um convite para testes, em março, mas o Botafogo não perdeu tempo e garantiu a contratação.